Bom, hoje vamos jogar a nova update do Jujutsu Legacy, pois é, rapaziada, o jogo atualizou, mano, e... mano, cara, mudou muita coisa, tá? O jogo tá bem mais bonito, tipo assim, nem parece que é o mesmo jogo que eu tinha jogado há um tempo atrás, véi. Eles deixaram muito mais bonito o jogo, e agora o level cap aumentou, agora também tem uns outros negócios, eles atualizaram, trouxeram o Meguna, que é o Sukuna com Megumi. E de acordo com esse comentário aqui, agora pra ter o Awakening do Gojo, você só precisa de ter o Clã Gojo, tá ligado? Não precisa, eu acho que, tipo assim, não precisa mais você ter a técnica do Gojo, tipo, o Infinity, é só você ter o Clã Gojo que você já pega o Awakening, isso é muito foda. Então vamos ver se isso é fake ou é verdade, né? Vamos dar uma olhada se isso aí é fake ou é verdade, porque eu tô com o Clã Gojo, tá ligado? Tipo assim, eu tô com o Clã Gojo e eu tô com a Curse Technic do Gojo, então, tipo, por isso que eu tenho o Awakening do Gojo, né? Tipo, eu tenho o Infinity e eu tenho os Seis Olhos, ó lá, na, I would win, que é o Awakening do Gojo, tá ligado? Esse aqui é o Awakening do Gojo, é os Seis Olhos. E falaram que agora, tipo assim, pra pegar, pra pegar, eita, 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 nossa. De acordo com esse comentário aí agora, pra pegar o Awakening do Gojo, você não precisa de ter o CT do Gojo, ó. E o cara falou, e o Jujutsu, né, que você atualizou. E pra ter o Despertar do Gojo, só precisa ter o Clã do Gojo pra pegar os Seis Olhos, tipo, você tem o Clã do Gojo pra pegar os Seis Olhos, depois você pode usar qualquer Clã, você só tem que ter o Clã do Gojo pra pegar os Seis Olhos. Cara, isso é muito bom, porque eu posso trocar e tirar essa merda de Gojo, que é horrível, mano, e usar, sei lá, Toji, qualquer coisa. Tipo... não, Toji não dá. Ô, louco, o que que é isso aqui? Quest, é, Quest Level 1000. Nossa, mas mudou tudo! Eu tô level 3500, ó, Quest Recomendada... a minha Quest Recomendada é lá na frente aqui, ó. Calma aí. Deixa eu ver qual é a Quest Recomendada. Level 3500, nossa! Defite Sukuna Prime. Ah, quero responder daquela forma que eu não usei desde a era rinha. Vamos ver aqui. Cara, será que é forte? Sukuna Prime... Ah! É ele no corpo do ditador ali. Então toma aí esse corte. Oxi! Então toma expansão então, poizão. Ah, agora sim. Agora sim eu gostei. Ele é forte? Não, ele é fracão, velho. Tá, já lancei logo o azul. Lancei logo o azul aqui nele também, velho. Nossa, ele é muito fraco, nem dá dano. Nossa, que suave. Ele é muito fraco, nem dá dano, nem dá dano. Muito, muito fraquinho mesmo. Muito suave de derrotar, tá? Oxi! Abriu uma... Oxi, do nada abriu um Void, mano. Ainda bem que eu não abriu um Void aqui. Já morreu, já? Nossa, já morreu, já. Só a primeira vez foi difícil. Agora ficou bem fácil de matar. Caraca, ficou bem fácil mesmo de matar, mano. Caraca, ficou muito fácil de matar mesmo. Muito, muito fácil mesmo. Tá. Vamos ver o... O fuga. Ah, nem vai precisar desar o fuga aqui. Toma. Ah, não. Não é que ficou fácil de matar. Esse ataque foi nerfado. O meu corte foi... O meu corte foi nerfado, mano. Bizarro. Tipo, já é fácil de matar pra mim. É só que o corte... O U, que é esse corte aqui que era forte pra caramba, foi... Aparentemente foi nerfado. Toma. É, aparentemente foi nerfado. Se não foi nerfado, tô ficando louco, véi. Só pode. Vamos ver se mudou algo nos status. Com certeza o level cap do status mudou, né? Mudou, agora vai mais. Da hora. Cara, eu quero poder trocar a minha técnica, véi. A do Gojo é boa, mas eu quero pegar uma outra. Tipo, eu quero pe... Na verdade... Ah, não. Não tem nem outra pra eu pegar, mas dá bem a real, tá? Porque... Se eu pegar... Eu tenho que pegar a do Gojo... Ah, não. O cara falou que eu só preciso do clã Gojo pra pegar os seis olhos, né? Então, se eu só preciso do clã Gojo pra pegar os seis olhos, eu posso misturar Toji, Gojo e Sukuna? Nossa. Calma aí. Eu já vou fazer isso já, cara. Eu já vou fazer isso já, véi. Isso vai ser gote, tá? Vai, upa mais, hein? Caraca, se der pra fazer isso, isso vai ser muito gold, véi. Muito gold, muito, muito gold, muito, muito gold mesmo. Isso vai ser extremamente muito gold, véi. Eu só vou terminar essa quest aqui, que ela deve ser até level 3 mil. Isso é muito importante. O novo level cap do jogo é 8 mil. E agora também é difícil de upar. Eu ganho 3 mil e pouco. Ô, louco, é até ali ainda minha quest recomendation. Ó, o cara de... Com as sombras. Deu pra ver? O cara com as sombras? O cara tava com as sombras. Mano, eu vou tentar pegar outra coisa aqui agora. O da hora do bagulho do Gojo é que ele tem o Infinity, né? Aí M1 não pega em mim. Isso é muito bom, mano. Tipo, não tomar dano de M1 é muito bom. Só que, pô, dar dano alto no soco, que é o que você teria se você tivesse com o clã do Toji... Sei lá. Me parece mais GG. Nossa, o mapa mudou muito. Agora eu tô muito perdido. Deve ser pra cá o spawn. Dá pros caras, qual a meta do jogo agora? Mano, a meta do jogo... Ou é um bagulho que eu não tenho nada a ver com o que eu tô pensando, mas eu acho que é Toji, tá ligado? Com o clã Zenin, com a forma da era Rei An e com os seis olhos do Gojo. Eu acho. Porque é muito boost que vai dar, tá ligado? É, os caras estão falando que Meguna tá fortinho. Os caras estão falando, tipo, ah, Meguna tá fortinho. Então, tipo, meta é Meguna... Ele falou meta é Meguna ou Six Eyes com Rei An. Tipo, Six Eyes com Rei An eu já tenho, tá ligado? Vamos ver o que tem aqui nas técnicas agora, se for dar spin. Será que tem a própria técnica Meguna? Não, mas tem Shadows. Tem, tem Shadows. Ó, Infinity, Rika, Jackpot, Boogie Woogie e tem Shadows. Chealist do jogo é Meguna. Hum... Ah, tá. Os caras explicou pra mim o que seria. É... O mais forte é Meguna, tá ligado? Que você tem que pegar até em Shadows. E a Trade você pega na rede do Sukuna no corpo do Megumi. Hã? Ah, os caras falaram que tem como fazer a Trade... Tem como fazer a Rage primeiro. Do que fazer com a técnica, tipo... Você não acha que tem que fazer... Ixi, agora ferrou que nem os caras sabem o que tem que fazer, mano. Faz do jeito que tu tá e depois pega. É, demorou, então vambora. Bom, vou fazer essa Rage aí. Vamos ver qual que é a boa. Por aqui eu tô level 3.800. Tá ligado? Eu não sei se é o suficiente pra fazer a Rage, mas deve ser, velho. Caraca, então... Oh, louco, aqui tá tudo escuro. Então, mano, os caras... Os caras... Acabou com o Fushiguro? O Fushiguro não fizer mais de bosta nenhuma? Tá, pronto. Calling Games Teleporter. Vou tentar o Spawn Point aqui. Ó, o cara tá... Ah, ó, ele tá de... Tem Shadows 2, mano. Ah, e o Sukuna agora da Rage tá diferente. Ele não tá com... Ele não tá com os quatro braços. Pelo menos eu não tenho os quatro braços mais. Agora, por isso que eu devo ser que o meu ataque ficou nerfado. Eu só tenho só ele vermelho, mano. Ah, é aqui. Beleza, vambora. Mano, tem eu e mais dois caras aqui, velho. Pelo que eles explicaram, eu posso pegar a Trade primeiro, tá ligado? Só que a Trade é 1% de chance de vir. Mas eu posso pegar a Trade primeiro. O ideal aqui seria criar grupo, né? Porque, assim, eu acho que sem a Light vai se ferrar muito. Lá, intermissão 1 e 1 million. E os caras é level muito alto. Vambora, mano. Invita aí, aceita aí eu aí, pelo amor de Deus. Ah, já criou automático. Beleza, então. Então, vambora. Mano, o que será que é essa Rage aqui, velho? Ah, puxei. Então, toma aí. Calma aí. Six Eyes. Era Rian. Expansão de domínio do bairro. Pronto. Já vou matando o vinho que tem em volta, já. Vou ligar o Infinity também. Oxi. Meu Deus, mas eu dei o Murasaki. Olha os meus dedos, velho. Caraca, eu dei o Murasaki em vez de ligar o Infinity? É sério? Meu Deus, agora abriu um domínio também. Virou bagunça, né, velho? Caraca, é muito complicado esse bagulho, velho. Tá, já tô matando o vinho que tá abrindo ali. Ah, é vários sucos na Prime. Olha a explosão que vai vir aqui agora. Fica vendo. Olha essa explosão que vai vir aqui. Vapo. Deixa eu ativar a roda de uma orágua, né? Se liga, olha esse Nuke que vai comer aqui agora. Só o fato do Nuke é muito demorado. O tempo de vir o Nuke, os caras já, tipo... Já matou todos os bichos, velho. É, já mataram tudo já. O tempo de vir o Nuke é o tempo do pessoal matar tudo os bichos já. Tome, então. Aê. Nossa, eu dou muito pouquinho... Ah, não, eu ia falar. Eu dou muito pouquinho dano aqui, mas não dou não. Eu dou um dano até que é legal. Eu não tomo dano nem nada. Eu dou um dano até que é ok, aqui. É, eu dou um dano aqui, eu dou um dano aqui. Sei que eu não dava dano nenhum, mas dou um dano aqui. O cara falou que... Como assim? Ah, ele falou que uma das minhas skills vão ser arrancadas, tipo... Os seis olhos. Que se eu pegar o bagulho, os seis olhos vão sumir. Ah! Ah, mas tá suave, pô. Eu pego esse 1-1-1-Million. Deve ser muito bom, mano. Isso aqui é 1% de chance de pegar esse 1-1-1-Million. Mas se pode pegá-la primeiro, tá suave, né? Por que eu vou pegar qualquer outra... Por que, tipo assim, eu vou trocar por enquanto? Eu não vou trocar. Eu vou trocar só quando eu pegar Megumi, tá ligado? Ó, já tá spawnando os Megumi, né? E o bom é que eles não me dão merda nenhuma de dano, né? Então tá suave. Não tem como eles me dão dano com o Infinity ligado, tá ligado? Cara, eu vou logo abrir a expansão de Domínio aqui no meio, dane-se. Vai pegar numa área grande, não tá suave. Putz, eu abri no momento totalmente errado, mano. O bagulho vai começar em 15 segundos. Ah, não. Eu abri no momento certo, tá legal. Mas, pô, 1% de chance é muito difícil, né? Só parava pra pensar. É 1% de chance de vir em Skill, cara. É muito difícil. É tipo, bem, 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 bem difícil mesmo. Mas isso aqui é uma raid bem da hora de se fazer, né? Ó! Caraca, que da hora! Ha! E vem com o nome Mami. Porque, tipo, o Mahoraga é o papai e esse aqui é a mamãe, tá ligado? Caraca, que bagulho da hora, mano! Ah, o bom é que eu posso ficar explodando as ruas, né? Caraca, que bagulho da hora! Então, tipo, significa que o último deve ser o Mahoraga, né? Muito provável que o último é o Mahoraga. Será que isso aqui é a Tanché dos V2? Deve ser, né? Diferente pra caramba, véi. Muito diferente, muito, muito diferente mesmo. Só que, assim, até então, vendo ele usar aqui, eu não achei forte não, véi. Pra ser muito sincero. Eu não achei um bagulho tão foda, tá ligado? Vendo ele usar. Tá, tava chegando na quase a última, a última já. E não dropou nada. Esse aqui é bem mais difícil mesmo de dropar, né? Na última deve vir um Mega Mahoraga, só pode. Tipo, um Mahoraga gigantesco, tá ligado? Porque o Six Eyes vem muito fácil. O Six Eyes vem muito, muito fácil. Tá, essa aqui é a Wave 15, é a última. Deve ser um Mahoraga. Deve ser um Mahoraga grandão, mano. Deve ser um Mahoraga muito grande. Tipo, um Mahoraga gigantesco, sei lá. Alguma coisa diferente. Não faz sentido ser o mesmo mob, não. Porque esse mesmo mob aqui vem todas as outras Waves. Aí, ó. É um Mahoraga. Nossa, morreu já. Ah, são várias Mahoragas. Pô, vai morrer tudo. Poxa, Wave 16. Ah, vai até a 19. Ah, tá. Mas, mano, bagulho estranho, velho. Wave 16, não era pra ela ter acabado. Tá, agora é a última, aparentemente, né? Wave 19. É bem mais difícil que pegar os seis olhos, tá? Essa One One Minion é bem mais difícil que pegar em seis olhos. Cara, Wave 19, então, já que é a última, deve ser o... Sua Kuneira Ria? Provável? É o tudo que indica? Não, é uma Horaga mesmo assim. Caraca, que bagulho estranho, mano. É, acabou. Não consegui pegar o A-Trade One One Minion. Bom, o que eu quero ver agora é o boss novo. Falar a verdade, o boss mais forte, tá ligado? Depois eu vou tentar pegar esse Meguna. É 1%, cara. É muito chato de pegar o papo reto. Mas falaram que talvez seja o Meta. Tá, deixa eu ativar tudo aqui meu agora. E vamos nessa. Cara, eu queria que o Meta ficasse sendo... O Toji, velho. O Toji, se tivesse como usar o Toji junto com seis olhos e o Era Rian. Na minha opinião, seria muito bizarro se tivesse como... Oxe, que merda é essa? Oxe, que bosta é essa? Caraca, a minha missão... Onde minha missão tá? Tá lá em cima. Teleporte novo? Não, caramba. É que eu tô... Ah, tá. Que você tem meu spawn no Culling Games, mano. Ó, aqui é a minha missão recomendada, tá ligado? Que é pra eu farmar no... Deixa eu ligar meu Infinity aqui. Que é pra eu farmar no... Nossa, eu não inventei de jogar logo o Murasaki, mano. Matei o Sukuna Prime, sem nem ver. Então, deixa eu ver o que tem pra cá. Eu quero ver o novo boss, mano. Esse aqui que é o novo boss? É aqui que vai ser? Cacete, que foda! É um... Nossa, tá muito bugado, mas eu entendi o que que é. É o Hakari, mano. Na forma dele... Fodona lá, tá ligado? Ah... E aqui deve ser... Mano, aqui deve ser o boss... Na... Aúdo, velho. Gojo. Esse aqui é o maior meme que tem, velho. Gojo com jogo. Esse é o maior meme que tem, tá? Eu acho que os novos boss, eles devem vir acompanhados a fumacinha aqui, ó. Muito provável. Ó. Aqui é uma quest level 3000. Matar o Gojo Awakening, que é os três pontinhos dele. Ah, não. Esse aqui não é o Gojo, não. Esse aqui é o Yuta. Matar o Yuta no corpo do Gojo. E aqui na frente tem o Sukuna com voto. Ah, não. Esse aqui já existia, já. Então pra cá são as que já existiam. Não, 27... Nossa, mudou a ordem toda. Não, aqui já existia. Esse citador já existia. Aquele boost ali também já existia. Cara, pra onde será que estão as quests? Eu acho que eu vou completar essa aqui pra eu pegar um level alto. Pra eu descobrir onde estão as quests novas. Mas eu acho que vai me mandar na quest do... Do Kashimi primeiro, velho. Certeza. Deixa eu deixar a farmada aqui. O Loco não morreu ainda. Agora eu acho que ele começa mais rapidinho. Caraca, tá demorando pra morrer. Por quê, velho? Caraca, eu não sei porque ele tem demorando pra morrer, mas eu sei que eu tomei um hit de alguém que o cara arrancou minha vida inteira, tá? O cara simplesmente só arrancou minha vida inteira em um tapa. E ele atraiu o Sukuna pra fora dali. Nossa, até lagou meu jogo. Level 3900 ainda. 3.000. Dá pra upar mais aqui. Falar a verdade, dá pra upar mais em status ali. Agora tem mili... Mili... Tipo... Caraca, mili style. Que lag miserável, velho. Tá, agora deve ser a última vez que eu faço a missão, né? Que eu pego... Nossa, nossa, nossa! O quê? Oxi, que merda aconteceu! Oxi, que bosta aconteceu! Eu fui reiniciado, dane-se! Só matarem mais uma vez. Caraca, até agora essa mesma quest tá de sacanagem, né? Cara, pior que eu quero saber onde estão as novas quests, tá ligado? O jogo já travou até minha webcam, mano. O bagulho todo bugado, maldito jogo, velho. Tem muita coisa pra eu ver agora nessa merda. Tanto que, cara, minha forma de arranhar não dá nem mais os quatro braços. Bizarro!